Aqui é o Investidor, começando mais uma parte aqui da minha série do Mad Max e vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo, também não deixe de estar passando as nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo e também já dê esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal. E também pessoal, na descrição do vídeo vai estar meu canal da Twitch, já estamos com 121 inscritos, agradeço todo mundo que colabora lá pro meu crescimento. Eu peço que você é inscrito aqui meu no YouTube, se inscreve no meu canal da Twitch, faço live quase todos os dias, eu só não faço os dias que eu chego totalmente acabado que eu prefiro tirar um rom, porque fazer live cansado é uma bosta, literalmente é uma bosta. Beleza pessoal, então sem mais delongas, vamos aqui para o Mad Max. Eu acho que já estamos chegando no final da minha série do Mad Max, eu acho. Pessoal, eu zerei esse jogo em 2017, faz muito tempo, então algumas coisas eu lembro e algumas não, mas eu acho, eu acho que já estamos chegando no final. Agora vamos para a Vila Gasolina, que se eu não me engano eu vou ter que ir para a Grande Corrida. Na verdade eu nem precisava ir dirigindo para lá, eu só faço um Fast Travel, pronto, mais fácil. Oh, presta-me, não vai durar muito tempo aqui. Eu estou pronto para correr, eu tenho um Fast Travel, pronto, mais fácil. Eu estou pronto para correr, eu tenho um Fast Travel. Excelente, hoje nós vamos correr! Têm-se. Espere! Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Campeon, Stagdorf! A CIDADE NO BRASIL E a sua vida pode ser flutuante, mas hoje em dia haverá um recolhimento. Para o seu benefício e seu próprio. Um guerreiro tentador tem lançado um desafio. Ele vence para retirar a população, o corpo e o concubino de nosso campeão. Eu peguei a sua vida, meu irmão! O que é isso? Deixe as pessoas conhecerem e o sangue flutuando! Vamos lá! O que temos? O que é isso? Isso vai dar uma olhada! Bem-vindo, você acha que vamos tentar tentar isso? Caramba, sai da frente Derrotar o Stangun antes da bomba explodir Beleza, se eu alcançar ele Já vi o Stangun Tô vendo, tô vendo Vai, vai, vai Lança Não Merda Sai da frente, porra Bem no rabo dele Oh, Goddammit Mano, é horrível virar esse carro Olha isso É horrível virar ele Mano Vai dar minha hora de bunda Tá horrível dirigir esse carro Pessoal, eu nem tô apertando o pé no acelerador Eu tô apertando um pouquinho pra ele virar O carro já vira tudo Sai da frente Eu vou morrer Eu vou morrer Meu carro só tá o sol da rabiola Aí, ó Ai, meu Deus do céu Como tá horrível dirigir esse carro Míssil na bunda dele, vai Vai, agora é minha hora Vai, agora é minha hora É tão pra eu alcançar ele Ai, meu Deus Me fodi Até agradeço por ter me morrido, mano Puta que eu pariu Que merda Eu tava mais batendo o carro do que ficando com ele na estrada, mano Eu não posso dar um toquinho no volante Eu viro um pouquinho pra esquerda Aí já é ele totalmente esquerda Não tem meio termo, mano É esquerda total ou direita total? Porra, eu preferi o meu carro pesado Quando eu deixava ele pesado Eu dava um toquinho pra ir pra esquerda Ele ia devagar Agora o meu carro tá indo com tudo Não tem mais Vamos com o carro Bem no rabo dele Vai, filha, lança outro Parece que eu não tô nem fazendo um arranhão nesse carro Mano, eu te juro Olha isso, mano Caramba Eu tirei o pé do acelerador Eu nem virei o carro Eu deixei o carro ir sozinho, mano Sai da frente Sai da frente Merda Puta que eu pariu, mano Mano, olha isso Eu tô tentando virar a direção, mano Eu tô tentando virar a direção, mano Eu tô tentando virar a direção, mano O carro não tem meio termo, mano Caramba, eu tô tentando virar a direção, mano Não, 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 não. Só quero o motor do carro, resta aquilo lá pra jogar no lixo. Mad Max, Mad Max, Mad Max. Isso eles pegaram do Apículo do Trovão, mano. Um dos filmes do Mad Max, se eu não me engano, com a Tina Turner. Pode crer que ela até é... Ela que fez a trilha sonora pra... Ué? Ela não era minha amiga, agora é minha inimiga? Pô, vamos ser amigos. Pô, você acabou de lutar ao meu lado. 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 Vamos lá. Não tô enxergando nada. Puta que pariu, mano. Odeio quando a câmera faz isso. Já peguei o ritmo pra bater nela. Agora. Ah, essa luta vai demorar se eu ficar desse jeito. Ah, vamos ter que ir desse jeito mesmo. Ah, lutinha chata, mano. Ah, vai, vai, vai. Da cambalhota, ó, ó, ó. Agora vem. Aí eu passo e dou-me na porta dela. Ah, por isso é que essa luta ia ser mais divertida, mano. É ela vum, 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 vum e um soco meu. Eu só consigo acertar um soco nela, mano. Olha lá. Só dou um soco e ela foge. Agora apertei mais de um. Ah, mano. Sai de canto de parede, mano. A câmera buga. Vem, 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 fia. Eu falo que essa corrida é bem sacana. A pessoa me ajuda e depois no final eu tenho que bater nela. Nossa, ô lutinha chata, mano. Eu não vou ganhar por perfect, porque ali ela consiga me dar uma facadinha. Sai de canto de parede, sai desse canto. Sai desse canto, pelo amor de Deus. Sai desse canto, pelo amor de Deus. Sai de canto de parede. A vitória e a ruinação de 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 Na verdade, ela só está me salvando para resgatar a sua mãe dela. É uma pessoa que deveria te encontrar. É alguém que deveria encontrar? É alguém que deveria encontrar. da 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 da, dai da da didn't mean you dog-eater there now, ding festival we're all friends here friends of him yes, only he doesn't want to know about it, huh? too afraid of the ghost i just don't want any friends bit late for that boy Você não tem o direito de se escutar aqui. Você não tem o direito de se escutar porque você perdeu nós. Você vai fazer isso novamente, meu irmão. E essa vez você vai fazer isso certo. Você, você, loucura-se, garoto-se, você vai levar esse concubinio de terra para ser sua esposa. Eu faço. Nossa, Max, você tá numa brisa, hein, filho? Sente bem, leech? Eu sou o Scab. Eu era o cara de guerra. Não. O sangue foi criado por grandeza, criado para morrer na batalha. Sim, mas você fez isso! Você falhou ele! Você falhou o Scrotus! E agora seu sangue curta os jovens. Meu sangue! Seja que você põe através de seus veintes, e escorre sua alma! Pai as minhas pagas! Vamos, sai, sai agora! Onde está ela? A mulher? A concubinante. Out lá, no underbelly. Você ganhou ela a vida! Não sei por que ela se preocupa por uma cacada como você. Continuando. Mudançar! Mudançar! Mudançar, mudançar! Onde que eu estou? Acho que eu estou indo para o lado certo. Eu estou indo para o Senhor. Eu estou indo para o Senhor. O carro. O Magnum Opus? Ela está bem. Ela está bem. Mas aquele sangue, ela não é o grande líder. A mulher. Sim, aquela mulher. A cães de concubina. Ela sabe. Ela sabe onde ela está. O que eles chamam ela? A concubina? Ela quer dizer que ela é o grande líder. Ela está bem. Ela está bem aqui. Em algum lugar. Espera aí. O que é isso? É o espírito que está louco! Arrach! Especa em algum momento. Trata em nós. Acabou! Apenas o que você sabe. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O campeão de gás do gás? Você é só um sonho de verdade. Então, Lenin, matem-se a louca. É, era só isso. É, era só isso. Mais alguma coisa? Ah, ah, ah. Compartilhar sucata? Não quero, não. Espera aí. Vou ver o... A missão aqui que o... Depthrin tem pra mim. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Ah, tá. Ali. Ah, achei a Hope. Tiro no escuro. Agora eu tô indeciso. Vou direto pra ela ou vou pro... Ah, vai. Tiro no escuro. Tiro no escuro. Tem mais para você lá. Eu vi quando correndo com a criança. Um caixão no terra. Tiro no escuro. Espiral. Tem mais algo que você vai ajudar. Um caixão não vai ajudar ela. Tá bom. Não, 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 não. Você vai ter um jogador e um vinho, e eu vou dançar! Aqui, é você, o campeão. Essa luta é sua. Pegue-la. Aqui. Aqui, é você. Sim, é você! Eu tenho uma vitória! Eu tenho você! Tchau! Tá, vamos pra Vila Gasolina e pegar as outras missões ali. Fazer tudo de uma vez só. Ai. Eu sentar aqui melhor na minha poltrona. Peraí, eu já volto. Vou pedir informações. Cadê a descida? Eu já volto! Com muito tempo. Ha, 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 champ! Seu prizo está escondido no underbelly. Stengum é uma garagem. A missão principal. O Skrotis está tirando a cidade para você. Temos que sair daqui. Eu ganhei. O ganho. Onde está ele? Se você me ajudar. Minha filha. Você me deu a chance de liberar ela. Ela fugiu, ajudada pelo velho. Eu nunca me ajudei. Não. Eu vejo o que está atrás do louco em seus olhos. Eu vou te ajudar a encontrar o que você procura. E então você vai trazer para mim, meu filho. O Big Chief. Eu preciso. Agora. Por aqui. Em Stengum's garage. Você vai ter que sair daqui. Eu vou encontrar você depois. E você vai fazer por aí. Você vai ter que sair daqui. Você vai ter que sair daqui. E você vai ter que sair daqui. Agora, vá. Eu acho que você vai encontrar em seu lugar. Você vai ter que sair daqui. Você vai ter que sair daqui. Ele é daqui da cidade e não vai. Olá! O que é isso? Amém, vamos! Vamos esconder. Estranho, esteja. Escrite. Mano que seja. Resista-se. Há-lheis. Não. Não. Isso seria. Não. Não. But no closet. Maravilh relações me na queda, incumbentes nos meninos! уп critérios с Needless as согใชões. Ah, era proalmentestä deserve to subscribe! Fritos. Consurar as pistras, sought �ys, nicht duinos. Se eu explorar mais esse lugar, eu vou achar a sucata pra caceta. Ué, deu no mesmo lugar que eu tinha entrado. Só abre com um pum pum. Preciso de explosivos. Deixa eu ver se foi onde um galão... Ah! Olha o jogo sendo legal comigo. Olha o galão de combustível já aqui. gonna do velho, vai. Não, não, não. Vamos lá. Ah, eu vou acreditá-lo. Sia. Você está perdendo a caixa. Ah, eu vou acreditá-lo. O que eu estou dizendo? Ah, eu vou acreditá-lo. Eu vou acreditá-lo! O que é isso? Ele está lá! Eu vou assaltar suas drogas! Me larga Odeio quando eu chego perto da parede aqui E a câmera buga do jogo Quando eu chego perto da parede aqui E sai Cuidado! 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 Vamos a dar esta coisa para o Hunchback. Não vá mais! Vou tirar o pão! Apenas o carro sem rodas. Menos um me enxando o saco. Errei. Vou me aproveitar de uma coisa. Esses carros só me seguem pelas estradas. Pelo chão eles não me seguem. Mano eu quero arrancar um motor V8B essa bota e colocar no meu carro. Não. 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 Isso não é mais fácil, não é mais sensível. Sim, é verdade! Bring it forward to the altar of this lowly acolyte. Yes, here it is. I'm going to excuse you to remain awake. A big jame! Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes, yes. This is Cronus, the immortal. He ran such to Pueblo. Oh, yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I wed the big chief and the angel in a ram, and then we'll see! Oh, yes! This is quick, huh. I'm going to be with the V8 V8. I'm going to say that yes, I'm going to say that yes, I'm going to say yes, I'm going to say it! Yes! That's what I wanted! Agora eu vou ter potência nesse carro. Agora é o seu turno. Turno? Que turno? Eu não te esqueci de nada. Eu estava errado com você. Você é só como todos outros. Um husque, um espelho, não é nada! Ei! Onde está o filho? Não! Ela vai saber isso. Mas diga ela de confiar em você. Diga a sua mãe que a esperança está esperando. Aqui. Ela vai estar aqui. É onde o velho trouxe ela. Esse deserter com o seu cabelo e o seu staff. Mas ele mantém ela segura. Diga ela... Diga ela que ela é Glória. O seu nome é Glória. Esperança e Glória. Certo. Esperança e Glória. Gostei. Eita. Que nojo, filho. Você vai me beijar com a boca toda cheia de sangue. Eita. 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 Eu nunca me pedi o seu nome. Max. Meu nome é Max. Vamos agora A diversão Vamos tunar Esse motor O bom de ser rico Não tô nem aí Porra, agora fodeu Reduz a ameaça no Pickwise Sem problema Gostei, o carro ficou bom É, preciso trabalhar um pouquinho Eu detonei toda a minha sucata, mano O que é isso? Não Você é o que eu vi driving o grande chave Você deve ser um grande, grande chave Um grande chave Ou eu diria que você me ajudou E lidar com um pouco de dano E um pouco de dano Eu tenho um sangue ruim Eu vou te mostrar onde eles moram E você pode morrer E se tratá-se com todo o seu dinheiro Ok, o que é isso? Sem problema Só ir lá e espancar eles? Sem problema Vai, cadê a função off-road? Calma aí, deixa o nitro carregar Ai, cadê a função off-road? A função do deus E tipo a espécie Ele a Ewa 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 Entra Ewa 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 Eu quero ver o máximo dos meus mísseis aí. É o One-Shot. Quando te matar. Apenas a avaliação! Ai pessoal, falaram que vocês estão enchendo o saco e mandaram eu vir aqui e dar uma correção em vocês. Apenas a avaliação! Que que foi? Apenas a avaliação! Apenas a avaliação! Gaste! Ele é o centro de todos os poderes. O centro, também, de grande misericórdia. Eu estive aqui uma vez. Ele morreu por mim. Meu Deus do céu. Coitado desse carro. Eu já falei. Ele sofre muito na minha mão. Seu carro? Não é o grande ministro que eu te vi antes? Como você pegou suas mãos sobre o grande ministro? Não diga que você ganhou as Gaste-Town Races. Não. Não pode ser. 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 Mad Max versão Rally. . 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 Você é a pessoa que eles enviaram para o Underdune? Be sure to say hi to the only lives they spare. Digglings. They use smallies to dig inside danger holes. Biggins like you, they snuff. A sacrament of the piston. Okay, agora vamos pra Vila Gasolina pra fazer outra missão. Duma das principais. Eu acho que é uma das principais. Eu acho que é uma das principais. O que? Você? Toda cidade viu você caer. Eu não me enviou pra terra. Oh... Hahaha... Hum... Eu, ah... Eu vou te apontar a você para o Crotas mesmo, mas, ah... Deve ter que meu cair lopped, também. Hum... Hum... O que você diz que, ah... Me ajudará mais um pouco? Não é o seu trabalho, cara? Eu vou fazer o seu tempo. Então... Você conhece o Crowdazzle? Ele vai rodas como eu. Ele tem um sistema de som, Que rivaliza a minha própria. E eu quero para mim. Hahaha... Ah... É montado... Em um carro de raciocínio bonafídeo. Eu só quero a coisa escutada. Você mantém o carro. Hum... Meu, meu... Que espetáculo vomitoso. Claro... É... Já entendi. Ele quer que eu roube um carro com alto-falante gigante na traseira. Enquanto caso falei que ela tinha três vezes um ataque- των dola aonde que era. Un7005 Tá, praonde que estão essas missões? Essa aqui é? Essa aqui é? Fazer a missão dele primeiro. Tá, pra onde que estão essas missões? Essa aqui é? Fazer a missão dele primeiro. Fazer a missão dele primeiro. Deixa eu ver se tem como aliviar mais o peso desse carro. Eu quero ver ele a toda velocidade. Pneu pra estrada. Deixa eu ver. Continua a fazer. Estou com o melhor pneu para onde estou. Continua a fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais alguém? Ah, não vai fugir não. Não, 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 não. Vou atrás. Calma aí, Max. Tá doidão, mano. Ah, e esse puto aqui quer morrer com um míssil no meio do rabo. Não, não vai fugir. Prontinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendido? Nada Isso se cair E aí E aí E aí Aparentemente não tem mais nada E aí E aí Estou bem. Estou com o carro. Ele... ele está... Eu tenho que ir mais profundo se eu quero encontrar esses desculpas. Do que? Subi. O que é isso? 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 É muitolahzer escoverado! O que é isso? Você pode andar, mano, eu vou ter que ficar te carregando E nem posso correr Acha-lozinho O que você tem, irmã? Estou trabalhando Desde a entrada de 12,000 Que atuam Seleira Ah! Ah! Não! 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 Nossa, o chefe de vocês não tá nem aí, mano! Eu... Ele tá... Ele tá espancando todos os caras que vindo ajudar ele, pera Tchau, tchau! Oi! Oi! Quase. Oof! Dude, you're over, you biiitch! You're over, you biiitch! Help me! Everybody's gone! Come on. Come on. That's our right. Come on. What are you doing? You and me? Yes. Back to Mama? Yes. The old man with the star. Who are you a puppet? He was an old man. And he was friend to me. No daddy. Why does your mama stay behind? Only me and the thin man could get out of the cage. Using the fan to open it. That's smart. But why the underdue? Mama had a scratchy neck. A safe place with food. But when we came, buzzer was already there. The man was killed. You did good. You did good. You survived. That's a good idea. I saw him. You got me. I saw him. I saw him. O que é isso? Não, não, não. O que é isso? Ah, pra matar o Ted, tá jogando mina na estrada. Vou deixar tudo recheado. Você vai ficar comigo e minha mamãe? Não. Não. Por que? Você pode ser três. Você pode ser o pai. Ah, sim. Não. Eu viajo de novo. É, eu também tenho que dar uma surra no Chuck B. Ele me abandonou lá e levou o meu carro. Aqui estamos. Nós fizemos. Então, eu consegui ver a mamãe? Acho que sim. Eu ouvi que você venceu no norte. Ah, eu só quero saber onde está o Chuck B. Eu vou sentar umas porradas nele. Não consigo morrer. Está bem. O que está ali agora? O que está? Não pode ser feito. Vamos lá. Ah, cadê ele? Ah, cadê ele? Ele disse que ele gostou sobre isso. Ele gostou sobre esse ônibus como ele gostou sobre uma boa dame. Esse navio... Você deixou ele ir. Você deixou isso acontecer. Não tem problema com o meu. É agora. Eu preciso da sua máquina mais rápida. Você é seu. Pegue o que você precisa. Nossa, os líderes dessa região aqui são tudo um bando de bosta. Então, o que? Fique conosco. Faça uma vida. Quando você vai ter outra chance? Nosso contrato está feito. Ei... É uma pessoa. Para você. Eu não posso até dar mais de sua vida. Eu acho que estamos caminhando para o final do Mad Max. O que é isso? O hatchback deveria estar aqui, e com o carro, eu posso? Jamal, nunca confia em ninguém. Tudo bem, Dora era uma arma no meio. Eu vou te dizer o que os guerreiros que entraram nesse grande barco era o Scrotus e o seu subterrinho, o Stankham. Se você quiser morrer, vá lá. Tchombakan! Oxi... Nossa, que bug, mano! Meu carro! Tchombakan! Tchombakan! Tchombakan, tu vinces por mim! Tô vinces por mim. Eu deveria te matar por isso. A Doile do Doile,!! A ruinação do Stankham, eles dizem. The one who thieved my big block, and my concubine, not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrus Scrotus's very brain bag, as if cut and dead stump. So, saw your ride, followed it here. We all followed it here, found your monkey, and that monkey was made to see about you, a woman, a child, a whole, and a family. You must be the daddy. Well, now, daddy's gonna die. That's rock, baby. O que é que é que é que? Vamos sair daqui, Stan, vamos pra cá pro meio... porque ficar bugando aí é horrível. O que eu posso fazer? 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 Não! O que é ele? Não! O que é ele? Eu quero que vocês peguei para o seu sangue. Onde é ele? 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 Como é que você tá putão? Onde é ele? Onde é ele? Ninguém sabe onde ele vai. Não sei. Apenas os garotos conhecem os seus padrões. Os zigzardos são desesperados e movimentações. O sangue é um lado de fora com os mecanismos orgânicos. Ele se chamou um garotos. Ele disse que era um garotos, ele disse. Ele sabe. Ele sabe. Sim, ele sabe. Sim, ele sabe. E ele vai me dizer. Então é isso pessoal. Vou encerrando a live por aqui. Porque praticamente eu cheguei já no final do Mad Max. Então o final eu quero fazer pequenininho. Não tão grande. Agradeço a todo mundo que me acompanha diante da live aí. Falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.